Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu sou a Leile e sejam todos bem-vindos. E hoje o vídeo é de produção do mês, tá? O que eu produzi no meu mês de janeiro. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Tem bastante coisa aqui ainda, mas tem bastante peças que eu também já vendi. Pra mim, como foi uma produção ótima, produção boa, porque assim, eu não tenho, não é só o crochê, né? Eu tenho bastante outras atividades aqui, então pra mim rendeu bastante o meu mês. Pra muitos vão achar que é pouco, né? Mas pra mim tá ótimo, tá? Então, vamos lá. No dia 2 do 1, eu fiz aqui um jogo de banheiro com duas peças. É esse jogo aqui, olha. E ele já tá vendido, pessoal, tá? Já tá até pago. Só que a cliente foi viajar e não voltou ainda pra mim tá entregando esse jogo. Mas é só ela chegar que eu já entrego pra ela, tá? Um jogo de banheiro, ó. É o sucesso de vendas. Tá com duas peças. Ó. Tanta do vaso e o tapete. Esse jogo aqui foi no valor de R$64,90. Eu tô jogando aqui no chão. Depois, pessoal, no dia 6 do 1, eu fiz um jogo de passadeira, tá? Foi aquele jogo de passadeira que eu fiz com medidas especiais. A passadeira de um metro e meio, com um tapete de 70 centímetros, outros de 80, né? E eu cobrei o valor nele de R$200,00, tá? Ele também já tá pago, tá bom? Pessoal, se eu conseguir, se eu lembrar, né? Eu vou deixar pra vocês aqui a foto no final desse vídeo das peças que eu já vendi que não estão aqui, tá bom? Depois, eu fiz no dia 9 do 1, eu fiz um jogo de banheiro, sucesso de vendas também. Foi aquele com três peças, pessoal, até que eu fiz o vídeo lá na chácara, né? Que foi magenta com cru, tá bom? Eu já vendi, vendi por R$90,00 aquele jogo. Depois eu fiz aquilo, dia 12 do 1, a passadeira, a passadeira catarina, que foi aquela peça que a cliente encomendou de mim, porque ela tinha ganhado o parzinho de tapetes, né? E ela pediu pra que eu estivesse fazendo aí a passadeira. Então, eu fiz aquela passadeira e cobrei o valor de R$120,00, também já tá pago, tá? Depois eu fiz aqui o jogo de passadeira re, tá? Lá do canal da Lorena, muito linda. Ela tá aqui comigo ainda. Pessoal, já três pessoas procurou, tá? O preço, tudo certinho, ó. Aqui tem os dois tapetes, olha, olha que combinação linda. Nossa, maravilhoso, né? Eu fiz os dois tapetes, ó. Eu só ainda não vendi esse jogo por conta que foi fora de pagamento. Tenho certeza que agora, né, semana do pagamento eu consigo vender. E olha a passadeira, que maravilhosa. Lindo esse modelo, pessoal. Esse daqui, né, o valor de R$140,00. Tô vendendo esse jogo aqui. Depois aqui eu fiz um jogo de banheiro, venda certa, né, com os tons de rosa. E hoje, pessoal, eu vi lá no canal da Lorena que ela colocou, ela fez esse tapete e colocou o nome dele com o meu nome, Tapete Leila. Fiquei tão feliz. Nossa, eu fiquei até me emocionada, pessoal, porque eu sou fã daquela mulher, hein? Nossa, vida. Olha, tantas outras tem aqui. Mas a Lorena é uma fonte de inspiração pra nós, né? Então, pessoal, eu fiz aqui esse jogo com três peças. Essa aqui é a tampa do vaso. E fiz com dois tapetes, ó. Dois tapetes iguais, ó. Tá aqui os dois, tá? Nesse jogo aqui, eu cobrei o valor, tô vendendo ele a R$70,00, tá bom, pessoal? É um jogo bem rapidinho de fazer, tá? Econômico, fácil. Então, eu tô vendendo ele no valor de R$70,00. Deixa eu ver agora. Depois eu fiz no dia 21 do 1, eu fiz o jogo de banheiro rei. Também, pessoal, esse lindão aqui. Olha que combinação maravilhosa. Apaixonada, pessoal, eu fiz aqui a tampa do vaso. Ó. E os dois tapetes, ó. Um. E o outro aqui. Lindíssimo, pessoal, esse tapete aqui. Se Deus quiser agora, né, na semana de pagamento, eu já vou começar a postar de novo pra venda, tá? Olha que lindo. Esse jogo aqui de banheiro, ele tá ao valor de R$90,00. Tô vendendo ele. Depois, vamos ver aqui. No dia 23 do 1, eu fiz aqui um jogo de banheiro retangular. É o modelo Val. Que é esse daqui, pessoal. Olha a tampa do vaso. Olha que lindeza. Pessoal, não percam o próximo vídeo, tá? Será na segunda-feira, se Deus quiser, né? Eu tô fazendo um jogo de banheiro desse modelo aqui, retangular. Pessoal, mas a combinação tá linda demais. Não perca o próximo vídeo, tá? Lindo, lindo, lindo. Tenho certeza que vocês vão amar, tá? Olha aqui, são dois tapetes retangulares, que é um modelo Val. Pessoal, olha que coisa mais linda. Olha só o outro. Lindo, né? Esse jogo aqui tá no valor de R$120,00. Depois, pessoal, no dia 25 do 1, eu fiz um jogo de passadeira, que foi aquele jogo sucesso de vendas, né? Foi uma passadeira enorme, com dois metros a passadeira e dois tapetes de 80 centímetros e um de 70, né? Com aquele com as florzinhas cor flor e degradê de marrom. Aquele jogo de passadeira também já entreguei, ela me pagou à vista. E foi o valor de R$280,00 aquele jogo lá. Depois, eu fiz, no dia 28 do 1, um jogo de banheiro re, que foi um dos meus últimos vídeos, né? Pessoal, olha que lindo. Ai, pessoal, mas eu tô apaixonada nesse daqui. Lindo demais, né? Então, eu fiz aqui dois tapetes, olha. Dois tapetes iguais. E fiz aqui também a tampa do vaso, né? Então, esse jogo de banheiro com três peças, olha, ele tá saindo no valor de R$90,00, tá? E por último, pessoal, e não menos importante, né? Foi esse trilho de mesa aqui. Olha que trilho de mesa maravilhoso. Olha só, fiz com quatro folhas, né? Nem sei se dá pra mostrar direitinho pra vocês. Ó, com quatro folhas. Ó. Lindo, meus amores. Lindo demais esse trilho. Não tá dando um par aqui, né? Ó. Esse trilho de mesa, ele tá no valor de R$100,00, tá bom? Então, agora, vou falar pra vocês aqui. É... O total. Eu produzi o valor, pessoal, aqui, de R$1.364,90. Eu gastei 6,232 gramas e tive vendas de R$754,90 esse mês. Graças a Deus, né? Então, é isso, tá? O primeiro vídeo da produção do mês. Se vocês gostarem, quiserem, eu vou estar trazendo aí todo mês, tá bom? A produção daqui é a minha realidade, pessoal. Igual eu falei pra vocês, né? Pra muitos, ó, se produziu pouco. Não, mas não é, pessoal. Não é. Eu aqui tenho meu neto, que eu cuido dele, né? Eu ajudo a minha filha com o serviço de casa, porque tem gente que criança tá muito enjoada, né? Vocês sabem. Então, eu ajudo no serviço de casa também. Eu lavo as roupinhas dele, tô fazendo papinha pra ele. Gasta bastante tempo, né? Sem contar aí a casa da gente, bichinho, tem passarinho, tem cachorro. Tem também, meu compromisso eu tenho na cozinha da igreja. Eu sou voluntária, eu cozinho, né? Então, assim, no final de semana, tá bem corridinho. Então, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, né? Desse mês. Foi um mês de bênção, de vitória aí. Que a gente conseguiu estar fazendo todos os afazeres também produzindo aí. Tá bom? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, agradeço de coração. A pessoa vai perdoando aí algum errinho, né? O meio é tímido aí, mas faz parte. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus e não percam o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Um beijo pra vocês.